O Minas chegou na quarta-feira em Uberlândia, fez um treinamento rápido apenas de reconhecimento da quadra, mas voltou hoje pela manhã para o treino definitivo antes do jogo contra o Nitri. O time da capital está na sétima colocação na tabela do NBB, dividindo a posição com outras equipes e contra o Uberlândia faz o seu quinto jogo apenas esse ano. Dentre as outras partidas, ele perdeu três e ganhou uma. Segundo o técnico Raul Togini, essa é uma motivação para conseguir vencer o Nitri em casa nesta quinta partida. Ele que vai contar com o Alapivu Crosby, que chega e vai fazer a primeira partida hoje aqui em Uberlândia. E nós conversamos com o técnico para saber como foi esse treinamento e qual a expectativa para o jogo de mais à noite. O fato agora é jogar. Realmente já está o grupo praticamente definido, né? Apenas uma dúvida em relação a um jogador que teve uma lesão alguns dias atrás, mas o grupo já está ciente daquilo que a gente planejou, a estratégia de jogo para tentar beliscar e buscar uma vitória aqui em Uberlândia.